A Semana da Solidariedade Cristã, realizada até 10 de agosto, inspira ações concretas na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Os detalhes com Natália Trotti. Padre Leandro de Castro, assessor de formação religiosa do Colégio Santo Inácio e prefeito da Igreja Santo Inácio no Rio de Janeiro, explica que na Solidariedade Cristã, tudo que é feito tem como inspiração Jesus Cristo. E é isso que buscam ensinar aos alunos do colégio. E a partir de Jesus Cristo, esse líder que veio para servir, é o modelo que nós tomamos e que desejamos, né? Que este modelo de liderança seja inculcado e inspirado em nossos estudantes. Nas séries iniciais, nós temos, por conta da idade também, a gente faz todo um trabalho de sensibilização, mas também, enquanto ação pontual, campanhas, né? Que isso mobiliza mais os aluninhos, né? Na fase inicial. No final do Fundamental 2 e início do... e no ensino médio, aí nós já oferecemos aos nossos estudantes experiências de voluntariado. As ações solidárias promovidas aqui no colégio também buscam envolver as famílias dos alunos, conscientizando e ampliando ainda mais as iniciativas para o bem. As famílias já são sensibilizadas nas séries iniciais, né? Este ano nós começamos, junto à CVM, convidar famílias para participarem também, junto com seus filhos, na produção e na participação, né? Com... junto às pessoas em situação de rua, né? O padre também orienta como cada um pode colaborar na sua região. Dar pão a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, acolher o estrangeiro. Todas essas ações, pouco a pouco, nos fazem crescer na dinâmica do seguimento a Jesus Cristo e vivermos como cristãos autênticos. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.